Fique quieta aí, astragésimo, não posso nem mais nem dormir nessa casa. Você também, Forças Armadas, você parra de latir aí, minha Santa Maria. Eu nunca vi a astragésimo chamar galo. Cachorro, então, Forças Armadas, daqui a pouco eu vou dizer, capitão. Ó, pra mim galo tem que chamar Chico, Tico, Bastião. E cachorro, então, era la-la, le-lé-li, lo-lo-lo-lorivar. Lolo-lorivar não é nome de cachorro não, tá? Você me chamou de galo, não posso chamar você também? Tá certo que eu sou mais bonito, mais gostoso. Eu podia até ser um galão, assim, com a espora ferrada, mas como minha mãe não é galinha, eu não posso ser. Ah, vocês dois estão aí também, é? Vão caçar o que fazer. Vão trabalhar. Acordou com o pé esquerdo, é? Mas não posso nem dormir nessa casa. Vocês vão fazer o que fazer por aí. Acordou com a picoa virada? Mas... Que mala pesada. Parece que a mala não estava sem. Será que demora achar lugar para parar? Salete, precisa tomar água? Fazer xixi? Você é forgado, hein? Você não vai me ajudar, não? Forgado eu? Forgado nada, rapaz. É isso. Olha para trás o que eu já fiz. Olha lá o que eu já fiz também. Agora é sua vez. Você acha mais inteligente que eu? Eu não acho, não. Tenho certeza que sou mais inteligente que você. Você acha mais inteligente? Então, me fala para mim o contrário. Já que você é o bonzão. O contrário de gordo. Magro. Magro, magro. De feio. Bonito que nem eu assim. Branco. Preto. Verde. Verde não tem, é cor? Como que tem? Claro que tem, rapaz. Verde, maduro. Que engraçadinho que você está. Já que você falou isso, quero ver agora então. Qual o contrário de... De comprido. Curto. De... Magro. Aí já falei, gordo. De... Brega. Chique. De fumo. Fumo. Fumo não tem. Bortemo. Entendemos o mais inteligente que você. Mas quer saber o negócio? Vamos parar de enrolação? Vamos parar de enrolação porque nós temos muita coisa para fazer. Principalmente ensaiar. É o que nós mais sabemos fazer. Um dia, se Deus quiser, nós ainda vamos cantar no programa do patrão. Eu tenho certeza. Aí nós vamos fazer mais sucesso. E está perto. Charoline. Está emocionado? Eu estou porque a música sertaneja Raiz, ela é tão profunda agora. Mas tão profunda que... Ela bate na alma da gente, assim, no fundo, né? É, bate na água e depois... Não, não, não. Também não vai querer poetizar agora que esse negócio... Vamos cantar. É melhor cantar, né? É melhor cantar. Num boteco bem me churuca, olhei, desguei uma passagem Quando a pinga corria surta. Na zombaria e na sacanagem. Foi quando entrou uma bicha e, rebolando na viadagem, Perdiu champanha para o garção. Foi retocando a maquiar. Irru. Irru. Levantou o baita negrão e gritou bem alto. Como é que é quando uma bicha escandalosa Nesse boteco foi pôr os pés. Senhor dono dessa merda, não deixe entrar uma bicha qualquer Justamente nessa ocasião, que está presente o Tião Tripé. Irru. É hoje que vem amanhã. A bicha bem assustada olhou de lado, mão na cintura, falou Negão, eu sou fazendeira, só crio pinto de raça pura. A moça foi ficando brava, se levantou toda empinada, disse Negão, você não me assusta, mostrando toda essa valentura. Você é muito conhecido lá para as bandas de Tapajuca Quando nos tempos de rapazinho, por nome de negar maluca Quem quiser saber o nome desse rapaz que é tão bem distinto É só chegar em Dentro de Campinas e perguntar pelo rei do pinto Ih, quem é do gato que é, ó? É, agora tem revista com muita coisa É, e pintinho de granja dá mais dinheiro, né? É, verdade. Dá licencinha? Dá licencinha? Pois não? Nós é mais cá, tem bem de mercadoria De boa qualidade, de cama, mesa e banho Todo preço de custo Tem choval para mocinha Ai, mas vamos entrando então, vamos entrando Miserável, meus irmão, colocou uma pedra no fundo do mala Por isso estava pesando Tarde? Tarde Que pedra é essa que a senhora está guardando aí nesse lenço arzão aí? É, essa pedra... É, não adianta disfarçar não, nós estamos vendo Eu tô também Essa pedra é uma pedra do sorte Ahn... Ahn... Essa pedra... Jesus pisou em cima em cima? Jesus pisou nessa pedra? Mas venda ela pra mim porque eu sou muito devoto Que que eu sou devoto? Larga a mão, você é mentiroso Quem é devoto que eu sou aí? Você vê que tudo deu um joelho lá pra pedir pra nós fazer sucesso Venda pra mim essa pedra Nós não pode Essa pedra é... Essa pedra é... É... De estimação É preciosa Não tem preço Não tem preço É você eu? Você não joelha não Que joelha só eu Tá bom, tá bom Tá bom Se assim com dor no coração Nós vendem E promete trazer depois Outras... Outra pedra que Jesus pisou É... Vende pros dois Não precisa brigar mais Cada um dá um pouco de dinheiro e pronto Pedra dos dois Pedra Outra vez Traz outra pedra Cada um fica com uma... Uma pedra Só para... Primos precisa prometer que não vai contar nada da pedra pra ninguém Nós prometemos Nós prometemos Tá prometido Dá pedra Dá pedra Vocês já estão perturbando aí Tá tudo bem com a senhora? Tudo bom senhorina Nós não estamos perturbando coisíssima nenhuma Tá? Inclusive nós já estamos indo embora É... Nós ia comprar, já comprou Essa pessoa fica à vontade aqui Eu só vou preparar o ormoço do meu patrão E daqui a pouco nós já ver todas as coisas de novo Obrigada Primo precisa trazer mais pedra da outra vez, aqui tem muita pessoa que se acha muito esperta, muito esperta. É agora que nós vamos andar nas águas, ó, passa pedra, aí, 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 aí. Sobei, sobei, sobei. Agora sou eu, sai, 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 sai. Vai, vai. Agora é. Passa, capricha. É agora. Agora você vai vir, eu vou andar nas águas. Eu vou tirar, eu vou tirar a roupa pra garantir. Eu também. Quer saber de uma coisa? Você é um homem de porca-fé. Tá? Que porca-fé? O que, Lourival? Sabe o que aconteceu? Eu vou falar pra você o que aconteceu. Aquela mulher é uma picareta. Ela deve enganar todo mundo. E não tem nada. Nós é homem de pé, sim. Quer saber um negócio? Quem vai jogar essa pedra aqui sou eu. Ai, gigante. Isso aqui tá muito harto, gigante. Muito harto. Como que eu vou pegar essa espinha? Opa! 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 Tá fazendo limpeza aqui? Natal. Natal tá longe, rapaz. Nós estamos em outubro ainda. É mês das crianças. Vocês estão doidos? Reúne o povo. Grita pros meninos. Chama todo mundo que eu tenho uma prosa boa pra falar pra vocês. Senta aqui. Ei! Tava com saudade de ficar perto de vocês. Uma hora eu tô com um, tô com outro. Uma hora tá um pra lá. Lareado pra lá. Lareado pra cá. Cadê os meninos? Patrão não para. Patrão não para em lugar nenhum. Tá uma correria danada, né? Graças a Deus. A gente tá com saúde. Tem que correr e aproveitar cada momento da vida, né? O amanhã não existe. O ontem já passou e o resto é hoje, né, gigante? É verdade. Pegou muita pinha, hein, gigante? Peguei muita pinha, patrão. Tem muita pinha pro Natal. Tá, mas Natal tá muito longe. Ainda tem 15 de novembro. Tem tanto feriado, rapaz. Tem que aproveitar, patrão. Cadê o Bastião e o Lourival? Tá vindo aí, patrão. Cadê esses mal acabados? Meu Deus do céu. Vai ter hipotermia. Vocês vão morrer. Aproveita que vocês estão aí. O que aconteceu com vocês, rapaz? Nada, não. Senta aqui, senta aqui. Fala uma roda aí. Senta aí. A roupa molhou. A roupa molhou? Meu Deus, tem que arrumar uma blusa pra vocês. Viu? Eu tô aqui pra falar disso que eu tô sentindo aqui. Na propriedade. Essa união de vocês. O trabalho. De vez em quando a gente discorde, né? De vez em quando dá uns atritos. Mas isso faz parte do ser humano. Quero dizer pra vocês que Pitoco era um cachorrinho que eu ganhei do meu padrinho numa noite de Natal. Pitoco era engraçado, tinha os olhinhos arregalados. Gostava dos meus agrados, dava gosto a gente olhar. Domingo de manhã, peguei o Pitoco e fui pro mato caçar. Chegando lá, Virgem Maria, pronto uma cobra rudia, o bote pra me pegar. Pitoco pulou na frente, lutou com aquela serpente e coitadinho não pôde se salvar. Enquanto Pitoco morria, balançava o Rabintec parecia que lembrava de tanta espatifaria que a gente havia feito naquele lugar. Nesse mundo tão grande, onde os amigos são tão poucos, uma coisa eu vou falar. Depois que eu perdi o Pitoco, nunca mais arrumei outro igual. As nossas histórias, o esforço de cada um aqui, dessa equipe, das televisões que transmite esse programa, que chega a sua casa, é de coração, é de amizade e de amor. Vamos dar uma salva de palmas a vocês e a esse povão que nos assistem. Até sábado que vem, valeu gente! Tchau! Com muitas histórias de Bastião, de Gigante, de todo mundo e salve as crianças do nosso Brasil!